É a JNTV na 16ª Expoaia, ao fundo você pode observar o palco, essa super estrutura para o show de logo mais à noite com a dupla Humberto e Ronaldo. E nós vamos, claro, mostrar os bastidores e conversar com a dupla. Muito bem, nós estamos aqui nos bastidores do show da dupla Humberto e Ronaldo. Alguns fãs já estão aqui esperando fazer aquela foto, pegar aquele autógrafo. E nós estamos aqui para registrar tudo para você que está acompanhando aí o nosso canal, o JNTV. Daqui a pouco nós vamos falar com a dupla Humberto e Ronaldo. Muito bem, eu converso agora com essa dupla de sucesso, não somente de Goiás, mas de todo o Brasil. Com Humberto e também com Ronaldo. Que prazer mais uma vez falar com vocês. Obrigado, prazer é nosso, bom demais estar junto com vocês. Ok, Ronaldo, seja bem-vindo. Obrigado aí, a gente está muito feliz de estar aqui hoje, podendo fazer esse show maravilhoso para vocês aí. Ok, bom, depois de seis anos, muita coisa aconteceu na carreira da dupla Humberto e Ronaldo. Com certeza, né, aquele encontro que nós tivemos aí em Mineiros, eu acho que muita coisa aconteceu. Conta pra gente agora, neste ano de 2022, dos projetos de vocês, como é que está a carreira da dupla? Então, graças a Deus estamos trabalhando bastante nessa volta aí, né, da pós-pandemia. A gente está muito feliz, gravamos um disco no final do ano passado e a gente está lançando esse trabalho aí agora, aos poucos. Então a galera pode conferir, é um projeto chamado Vive em Goiânia, muito especial, de músicas inéditas, ficou bem legal. Então esse ano de 2022 vai ser de muito trabalho e de muita música nova pra galera curtir aí. Acerto. Ronaldo, como é que foi esse período tão crítico que foi a pandemia, em que o mundo sertanejo, o mundo da música, do rodeio, parou definitivamente? Pra vocês, como é que vocês trabalharam isso, a cabeça de vocês, o financeiro de vocês? É muito complicado, né, gente, mas ficou em casa, né, mas foi um meio, assim, muito complicado pra galera do rodeio, os cantores, né, porque estava tocando, fazendo shows e parar, assim, foi muito complicado. Mas graças a Deus voltamos aí e estamos aí na luta. Acerto, e fazendo sucesso. Fazendo sucesso que é o melhor aí. Acerto. Meu amigo, Humberto, você é um cara vaidoso, você ainda continua cuidando da beleza, enfim, usando os seus produtos. Fala pra gente, o pessoal de casa quer saber. Eu não cuido um pouco, eu não sou tão vaidoso assim não. Estou sempre na academia, tentando manter um pouquinho a forma, porque eu gosto de tomar uma cervejinha, e aí a barriga não tem jeito, vai crescendo. Eu sou bem tranquilo em relação a isso. É certo. E você, Ronaldo, essa coisa de estética, você não se preocupa, não? Eu gosto de uma cervejinha, é uma cervejinha, um churrasquinho, como é que é? Porque está grandinho ainda. Eu gosto de uma cervejinha, né, comer bem ali, me tira gosto. Tem coisa melhor, curtir com os amigos ali, é super bacana. Muito bem. Humberto. Inúmeros sucessos que vocês têm. Mas hoje, eu sei a música que está bombando na internet. Mas conta para o pessoal de casa que não sabe. Então, a música nossa de trabalho agora é Saudade Velha, é uma música bem legal. Foi a primeira música que nós lançamos nesse novo projeto. Então, galera, pode ir lá no YouTube ou qualquer plataforma que você preferir. Coloca lá Saudade Velha, o Mertonalto, vocês vão gostar bastante. O pessoal quer saber, casado, solteiro ou só tico-tico no futebol? Rapaz, estamos casados, né? Casado, quietinho e filhos aí. Humberto é casado também, dois filhos também. Tem três menininhas novinhas aí. Super casado. Ok. Já falou que você é casado. Humberto, o que passou na sua cabeça durante esse período de pandemia que foi tão complicado para você? Você achou que essa questão da pandemia mundial, isso ia passar rápido ou não? Então, no início sim, no início acho que todos nós achamos que ia ser uma coisa rápida. Mas realmente levou aí muito tempo. Nós ficamos aí praticamente dois anos sem fazer show, então tiramos uma férias aí forçada. Mas graças a Deus que tudo isso acabou e a gente voltou a trabalhar e a gente está muito feliz por poder voltar aos palcos. Muito bem. E você, Ronaldo? Em que você gasta, investe as suas economias? Fazenda, empreendimento, imóveis? Fala pra gente. Ih, rapaz, essa pandemia aí tomou o dinheiro da gente tudo. É começar de novo aí, juntar um dinheirinho. Tá certo. Um momento para falar com Deus depois de tudo isso aqui? Cara, acho que a gente tem que só agradecer a Deus por nossa saúde, por ter passado toda essa fase difícil, por poder estar voltando a trabalhar. Eu acho que é aí que a gente tem que agradecer isso tudo. E que Deus nos abençoe a todos vocês aí. Vamos juntos. Momento para falar com Deus? É bom demais, né? Beijo para vocês aí. Deus é tudo, né? Abraço para todo mundo. Ok. Gente, olha, eu tive o prazer de falar com esses queridos do Brasil, chamado Humberto e Ronaldo, aqui para o canal JNTV. Muitíssimo obrigado. Obrigado, irmão. Mais uma vez. Beijo, galera. Valeu, Ronaldo. Valeu, gente. Abraço para vocês aí. Tamo junto. Fala aí, galera. Aqui é o Humberto. Aqui é o Ronaldo. Também estamos aqui com o nosso parceiro José Newton, do JNTV. Valeu. Aqui é o Rio Grande do 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 Rio Grande Música Música